Serra do Queimadama, uma comunidade quilombola. A história de uma comunidade remanescente de africanos escravizados, contada a partir da história de vida de seus moradores. Vocês sabem, aqueles que morrem, deixam, né? Agora aqueles que estão vivos, continuam para morrer, não cair. Serra do Queimadama, um filme de José Carlos Torres.